Olá pessoas, tudo bem? Vamos continuando aqui a nossa saga do Simple Filter já no último jogo, né? Juregui... Da hora é os caras morrendo igual bonecão É pra mim quebrar isso aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Eu acho que era para coisar e não era. E já o que passa colete a arma. Não vi. Oh, beleza. Arma boa é outra coisa. Vamos lá. Você conhece o dispositivo, não é? O dispositivo? O que foi o M.A. 6? Durante o Unicero Redrão. Eu te disse mil vezes, traquei smudlers, é só isso. Não, existem problemas maiores no seu país que os pezinhos acreditam. Pensando pequeno, você perdeu um empírio. Nós já construímos a nossa grande nação. Tomem de não fazer isso, não é? Isso? Vem de um britão? Hum. Touche. Azerbaijanos está na mesa. Nós estávamos corrigindo essas ilhas por anos, e não é o país que fez nada para intervirar. E tudo isso significa o quê? Ninguém se preocupa sobre esse lugar. Ninguém se preocupa para você. Eu acho que eu sabia os riscos quando eu acreditava. estão indo. Pronto. O que é ele? 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 Não é difícil. Ele pode cober. Gol. Veja-se. Maggi, se acordar! Eu pensava que era o fim de nós. Não, não ainda. Nós devemos ir antes de que as reenforçam. Por trás de você! Não vai ser mais importante. Não vai para a tropa. Vamos ver agora o que nós nos informamos. Como você acha? Tudo bem? Não! Leon... Leon, você é você? Leon, eu estou procurando você. Eu pensei que algo aconteceu com você. Eu estou preocupada com... Você não é Leon. Onde está Shen? O que você tem feito com ela? Você não conhece o nome Shen, você? O único nome que eu amo é Leon Xing. Não é Leon Xing, Shen Xing. Quem? Quem é Shen Xing? Você corrompe ela. Você roube ela do povo da república. Mas você não conhece nada sobre ela, você? O Senhor vai voltar logo. Nós não temos muito tempo. Leon é sua maida. Shen é sua casada. Que história é bosta, mas ok. Mas que história é bosta, mas ok. Então, você conhece muito tempo? 12 anos? Ela deixou um marido. Dr. Shen Ray. Quem é você? Como você sabe tudo isso? Mas então eu não estou surpreendida, ela não te contou sobre ele. Por que ela poderia? Ela sempre estava, vamos dizer, emocionalmente detetada. Não é ela ainda? Meu nome é Trinidad. Inteligência chinesa. Leon e eu foram parceiros há anos atrás. Eu ficava leitosa com as pessoas. Ela não. Você está mentindo. Por que eu deveria acreditar em você? Você trabalha com Kodrenko. Então por que eu estaria liberando você? Shen Ray, o irmão de Leon, tem que morrer em China. Com a ajuda de Leon. Nós queremos ele voltar. Por que? É simples. Você conhece Leon melhor do que eu. Se eu ajudar a você escapar, você pode me ajudar a encontrar eles. Eu te ajudar, você me ajudar. Eu? Os deuses estão vindo. Eu pisquei um momento. Como é que ele foi preso? É sério, eu não sei. Qual que eu spawnou do inferno ali, mas ok. Eu posso fazer isso toda noite, mas eu não vou te dizer. Não tenho nada, né? Aqui nós vamos ter que pegar o que tiver, né? Eu vou pegar a munição. Isso. E você... E aí E aí E aí Vamos lá, quietinho A stealth desse jogo funciona Vamos lá Vamos lá Dá pra ver se tem gente ali dentro, então eu vou agachadinho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Não faz sentido nenhum Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Caramba Caramba Vamos lá Vamos lá Carrega essa porcaria aqui Vamos lá Estou acostumado a usar só esses óculos aqui Vamos lá 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 Virou outro também Vamos lá 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 Quem me viu Vamos lá 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 Vamos Vamos lá Vamos lá Tá esperando Maggi, onde você está? Pegue suas mãos fora de mim! Você teve chance! Eu sou um agente da Queen's... Maggi, espere, eu vou estar lá. Ele está no bunker! Isso que eu não gosto, cara... Deixa eu deixar aqui no raio... Deixa eu ver, se eu usar pistola... Ao invés de só... ... ... Como é que funcionou? ... Não vi que tinha gente em cima... É... Aqui foda-se, né? Vamos... ... Mano... Que isso? Vocês viram o tanto de Teargar que você dá para matar o cara? Vai para cá... Vai para cá, vai para cá... Isso... Para aí mesmo... Isso... É ruim... É ruim... É ruim... É ruim... Vai para cá... Maggi, você é você? Mega-se... A porra! Só respawnou a vida ali... Ele está em problemas. Claro! Mas vamos ter que escapar dessa merda primeiro. Deixa eu ver as armas que eu estou aqui... Tem que ter uma maneira de acessar essa merda. Algumas ideias? Sim... Sim... Segue-me. Cara, é a fase do... Do 2. Nossa, que rolamento mais lento. Fica-me. Não consigo ver... Não consigo ver! E nem consigo ver. Pelocialmente... Fala! Percebido. Tchau, tchau. Tchau. Meu Deus, ele... Acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.